Ai, aula de português é um saco! Ah, o aluno. O aluno é uma coisa impressionante. Outro dia desse, o aluno me manda uma mensagem via WhatsApp me perguntando, professor, vai ter alguma coisa importante? Eu disse, vai, aula. Daí a pouco, o outro vem e me pergunta, professor, vai ter alguma coisa importante na aula hoje? Falei, não, 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 hoje vai ter o Batman correndo atrás do Robin e em cima de um dinossauro. Não, aí pra acabar tudo de vez, o aluno me chega e me pergunta, professor, o que vai cair na prova? Eu digo, no seu caso, lágrimas. Ah, moçada, vambora estudar, vai, que a gente ganha mais. E aí, pessoal? Eu sou a senhora Estevanato e hoje a gente vai falar sobre crase. Mas antes de começar nosso bate-papo, clica aqui nesse botãozinho, ó, pra se inscrever no nosso canal, assim a gente vai poder se ver toda segunda-feira aqui na Liga da Língua, ok? Como a gente já disse no nosso primeiro bate-papo sobre crase, crase não é aquele acento contrário, né? O nome desse acento, na verdade, é acento grave. O acento grave serve pra indicar uma crase, que nada mais é do que a junção de duas vogais iguais. Vamos ver um exemplo que fica mais fácil. Disse a professora que faltaria. Disse a professora que faltaria. Ué, o jeito de falar é igual. Mas qual a diferença entre essas duas frases? Presta atenção. O acento grave está dizendo assim pra você, ó, aqui debaixo existem dois As. E que As são esses? O primeiro A veio com o verbo dizer. Alguém disse algo a outro alguém. Este A é uma preposição. E o outro A acompanhou o substantivo feminino, ok? No caso, professora. Este A é um artigo definido feminino. Quando esses dois As se encontram, em vez de eu dizer disse a professora que faltaria, eu falo tudo junto. Pra avisar que eu fiz essa junção, eu coloco um acento grave pra indicar a crase, tá bom? Tá, mas se o verbo dizer rege a preposição A e professor é feminino, como pode na segunda frase não ter acento indicando crase? Aí é que tá. A gente precisa ler a frase e entender o que ela diz. Se não existe acento, ali só existe um A, que é o artigo. Então o que eu tô dizendo na verdade é, a professora disse que faltaria, tá bom? Tava trocado. Pessoal, ô, presta atenção. Vou faltar amanhã, viu? Mas é o senhor Estebanato que vem me substituir. O primeiro macete que a gente usa pra identificar a crase, pra desgrudar os dois As, é substituindo o substantivo feminino por um masculino. Por quê? Porque assim eu consigo ver as duas coisas, entendeu? Quer ver? Disse ao professor que faltaria. Disse o professor que faltaria. Viu como o sentido fica mais claro? Então anotem aí o primeiro macete. Troque o substantivo feminino por um masculino. Se o A virar ao, quer dizer que há crase. Então tem que indicar com acento grave. Vamos treinar essa troca? Olha só. Obedeça as leis do seu país. Tem crase? Vamos trocar leis, que é feminino, por regulamentos masculino. Obedeça aos regulamentos do seu país. Apareceu um A, que é a preposição, mais o O, artigo. Então lá no obedeça às leis, também tem preposição mais artigo. Então a gente acentua pra indicar a crase. Agora, conheça as leis do seu país. Conheça os regulamentos do seu país. A preposição sumiu, porque o verbo conhecer não existe preposição. Então, conheça as leis do seu país. Não tem crase. Outra! Isso é prejudicial à saúde. Vamos trocar saúde por organismo? Isso é prejudicial ao organismo. Então prejudicial à saúde. Tem crase. Mas isso prejudica à saúde. Trocando? Isso prejudica o organismo. Então prejudica a saúde, não tem crase. Perceba que o adjetivo prejudicial rege preposição A. Mas o verbo prejudicar, não. Só mais um pra finalizar, hein? Fui aquele banco da esquina. Vamos trocar aquele banco por... Ih... Mas professora, aquele banco já é masculino, então não tem crase. Porque eu já ouvi uma regrinha que dizia que diante de masculino não tem crase, então não tem. Então, mas tem. Fui aquele banco, tem crase. E eu te explico o porquê no nosso próximo vídeo de crase. Você não vai perder, né? Não vai. Então inscreva-se aqui no nosso canal e até a próxima.